Em Paris, Sacha Meneghel mostra que ela é a verdadeira obra de arte. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Recentemente, Sacha Meneghel visitou Paris e, por lá, a musa fez belíssimos registros exibindo sua beleza na capital da moda. Em imagens compartilhadas, Sacha surgiu com um look curtinho preto e uma bota de cano longo. Toda produzida, a gata mostrou que ela, sim, é uma verdadeira obra de arte. Ao verem as imagens, seus fãs se derreteram pela beleza dela. Alguém traz uma moldura que essa mulher é uma obra de arte, brincou um seguidor, deslumbrante, afirmou outro fã. Essa menina é de uma beleza única, disparou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Sacha Meneghel e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!